Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco, eu converso esse senhor quase calvo empresário Paulo Brum, ele é presidente da Abrazel e esse jovem aí com a sua barba estilosa, Lucas Profeta, também é empresário na área do setor de restaurantes, Paulo, prazer, Lucas também, prazer recebê-los aqui no Gazeta Entrevista, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, já foi mais atuante aqui no Acre, Paulo, você na condição de presidente e agora a diretoria vai ser retomada, é isso? Como é que tá o cenário? Explica pra gente. Exatamente, a Abrazel foi fundada no Acre em 2007 e ela trabalhou, foi atuante num período de três anos, mais ou menos três anos, quatro anos e acabou se perdendo. E hoje eu trabalho na área de alimentação, tenho um restaurante, montei há pouco tempo o meu restaurante, não sou natural daqui, não sou daqui. Eu sou do Rio Grande do Sul e quando eu vim pra montar o restaurante aqui, a primeira associação que eu fui em busca foi da Abrazel, porque eu vejo o fortalecimento e a força que a Abrazel tem fora do resto do país. Então foi a primeira coisa, vamos atrás da Abrazel. E quando eu vim não existia Abrazel, então reunimos um grupo de empresários, bem, vamos retomar a Abrazel e vamos colocar a Abrazel a funcionar de novo. E de fato isso está acontecendo, fechamos um grupo, uma chapa bem bacana com empresários com visão um pouco mais elevada, talvez a questão de um futuro na questão da gastronomia. E focar a gastronomia fora do lar, tirar as pessoas de fora de casa pra vir pros restaurantes. Então a gente quer dar treinamento, instruções pros associados, pros restaurantes, enfim, pra começar a desenvolver um trabalho melhor na questão da gastronomia local, regional, enfim, num parâmetro do Estado, no Estado num parâmetro geral. Agora, e quais as consequências, Lucas? Ele falou que quando resolveu abrir um restaurante no Acre, a primeira referência dele, porque sabe da importância da Abrazel, a primeira providência que ele tomou foi procurar a Abrazel aqui, a representação aqui, e viu que estava fragilizada. Bom, eu te pergunto, que consequências práticas pra pessoa que utiliza o serviço num restaurante, tipo um cliente, como é que ele percebe o impacto daquele restaurante estar ou não estar associado a Abrazel? Bom, então, primeiro de tudo é a qualidade do que ele está comendo, do que ele está se alimentando, a forma de atendimento, a qualidade em geral do restaurante. Por quê? O que mais a Abrazel quer é trazer esse empresário pra perto pra ajudar a se formalizar, ajudar na sua estrutura, ajudar na sua organização. A Abrazel hoje é composta por restaurantes que já estão formalizados, já estão estruturados, e quer trazer esse público pra que o cliente final tenha um melhor alimento, tenha uma melhor qualidade. Hoje o setor alimentício de Rio Branco está crescendo, está em ascensão, né? A gente vê muito restaurante abrindo. Só que é um crescimento talvez desorganizado e muita gente entrando sem saber o que está fazendo. Então precisa de uma organização, precisa de uma associação que regule isso e puxe pra perto o empresário. Fale, ó, você está iniciando, mas tem algumas regras que você precisa seguir, você precisa entender e andar. E o cliente final vai saber que quando o restaurante tiver um selo Abrazel, pode comer tranquilo, que ali ele tem todos os alvarazes que são necessários e toda manipulação de alimento é muito bem treinada. Paulo, é, bom, Lucas falou aí a respeito dessa, digamos assim, padronização dos serviços de forma mínima em respeito ao cliente. Um pequeno empresário que tenha um pequeno restaurante, ou como a gente diz aqui, que abriu uma pequena portinha e está ali oferecendo serviços na área de culinária, como é que ele se sente, ele quer fazer parte da Abrazel, mas se acha muito pequeno pra isso. Que tamanho de sócios vocês estão dispostos a receber? É, na verdade, assim, a Abrazel vai buscar todo o nicho de mercado em relação à gastronomia, à alimentação. É, do pequeno ao maior, né? É, o que que acontece hoje? Muitas pessoas, como você comentou, acabam abrindo um negócio até às vezes da forma ilegal, irregular, né? Até pra poder se manter. Ele tem uma pessoa que cozinha bem ali. Cozinha bem, vou montar um negócio. Só que vem aquela questão assim, às vezes ele não tem o preparo pra executar esse trabalho. Ele não tem a gestão pra poder ter o negócio. Então o que que acontece? Seis meses ele fecha a porta, oito meses ele fecha a porta, um ano ele fecha a porta. Ah, Abrazel, ela vem num contexto de poder ajudar essa pessoa. Dá suporte. Dá suporte. Por exemplo, muitos não têm uma ficha técnica, não sabem o custo do alimento, né? Ah, o filé mignon custa 10 reais o quilo, vou vender, então posso vender uma porção de filé a 20 reais que eu tô ganhando dinheiro. Só que ele pensa no custo do produto, mas não pensa num contexto, num custo geral. É energia elétrica, são impostos, enfim, tem uma gama de outros custos que agregam ao custo daquele produto, entende? Então acaba não tendo lucro, e acaba fechando, né? Então a Abrazel vem pra dar esse apoio também. Muitas vezes a pessoa tá informal porque não tem um apoio de ninguém, não tem uma orientação de ninguém. Consequentemente, o informal, todo mundo perde, né? O estado perde porque não há recada, o município perde porque não há recada. O cliente geral, o consumidor, ele acaba perdendo porque não tem uma qualidade no produto, né? Às vezes o próprio alimento pega de um clandestino. Então a Abrazel vem pra ajudar nessa forma. Hoje, estamos constituindo agora a Abrazel, porém nós já temos um apoio jurídico pra apoiar esse pequeno empreendedor. Temos um apoio contábil já pra apoiar esse pequeno empreendedor. Quer dizer, tem tudo pras pessoas terem sucesso no negócio. E é caro? Ser um associado da Abrazel é caro? Não, não é caro. As pessoas acham um investimento aqui, aqui a mensalidade, tem um custo mensal, lógico. A mensalidade da Abrazel aqui vai ficar em torno de 100 reais por associado, ok? É muito barato. É muito barato. Pelo fato que as pessoas, assim, nossa, 100 reais por mês, 1.200 reais por ano. Só que o atrativo e o que a Abrazel tem a oferecer é muito barato. O associado da Abrazel vai poder ter treinamento, agora mesmo a gente já vai entrar com treinamento pro associado na questão de saladas. Hoje tu vai muitas vezes num restaurante, não tem uma salada bonita, uma salada bacana, então vai ter um curso de saladas, já agora no primeiro semestre. Acredito que em maio a gente já vai fazer esse curso de salada. No segundo semestre nós já temos um curso de garçom. Eu acho que nós precisamos profissionalizar muito o atendimento nos restaurantes, ok? E só quem tem a ganhar, além de, claro, do restaurante, é o consumidor final. Não, sem dúvida. São as pessoas. Às vezes tu chega num restaurante, tu entra no restaurante e ninguém te atende. Tu não sabe se você pode usar essa mesa ou pode usar aquela mesa, entende? Muitas vezes o cliente chega e eu já me peguei e já vi essa situação do cliente chegar no restaurante e o cliente juntar a mesa. Fica chato isso. Lucas, reforçando esse raciocínio do Paulo, não faz muito tempo eu fui me encheria ali para comer uma moqueca e não consegui porque eu só estava com o cartão e o restaurante que estava lá não tinha a maquininha do cartão. É o despreparo que a gente fala e às vezes o empresário não pega isso porque acha que é uma taxa muito grande, porque não vai conseguir pagar aluguel. São alguns benefícios que você que está me escutando aí de casa e que tem um restaurante pequeninho vai começar a observar. Por R$100,00, Paulo, a Cisa tem negociações de taxa com as maquininhas de cartão, tem alguns valores de aluguel das maquininhas de cartão mais baixos, tem negociação com os fornecedores para baratear. Então esses R$100,00 no final acaba saindo e a profissionalização que a gente quer trazer. Porque Paulo, aqui ninguém está vetando ninguém de abrir seu negócio, mas quanto mais o nosso mercado for profissional, melhor vai ser para todo mundo. E ele fica mais forte, ele fica mais pomposo, o crescimento é melhor. Para finalizar a nossa conversa, que o nosso tempo já acabou, como é que eu faço para poder ser um associado da Brasel? Qual telefone eu ligo? Qual site eu acesso? Na verdade, o que acontece? O nosso site está em reconstrução agora. A Brasel Nacional, existe a Brasel Nacional, então ela está dando apoio para a seccional, para nós aqui no Acre. Eles já estão reformulando o site. Hoje, se você entrar na Brasel.com.br, tem todos os estados, você seleciona o estado do Acre e ainda não está atualizado. Tem notícia de 2013. Eu acredito que agora, a partir da semana que vem, já vai ter todas as notícias novas. Por enquanto, eu vou deixar o meu telefone, pode ligar diretamente para mim. Vai ser o maior prazer poder atender. As dúvidas que tem, a gente vai poder resolver. Qual o nome? 68, né? 68, 98105-2378. 98105-2378. 8105-2378. Paulo e Lucas, obrigado pela vinda de vocês aqui. Espero que a Brasel retome, porque ela já foi atuante, deu uma apagadinha. Vamos ver se vocês fazem com que essa teimosia de vocês renda alguns frutos bacanas. Obrigado, então, obrigado por ser indicado. Muito obrigado e que seja um sucesso ao Brasil para todos. Opa, tudo bom. Será. Bom, o Gazeta Entrevista termina dessa forma. Lembrando que o terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral de todos os agrianos. O programa volta amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto